O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um balanço das ações do governo federal no combate à pandemia. Queiroga destacou a parceria entre o Brasil e outros países no monitoramento e na identificação genômica das variantes do novo coronavírus. E destacou a importância do Programa Nacional de Imunização. O Brasil ocupa hoje a quarta posição no ranking mundial de pessoas que tomaram a primeira dose. E o quinto lugar em relação a pessoas totalmente imunizadas. Com mais de 63% da população adulta vacinada com a primeira dose, registramos uma queda expressiva de 40% no número de casos e óbitos em apenas um mês. Graças aos esforços do governo federal e em parceria com estados e municípios, seguiremos avançando a vacinação em todo o país.